Oh bro! Joga aos Fortnite? Não. Amei a parede azul. Também amei. Tenho 16. Olha que giro! Sabes quem tem 16 também? O Dani não. Vocês sabem que ele tem 28,2K. Ah pois é. Esqueçam lá tudo o que vocês veem. Mas não queres contar porque. Mano, porque parece que vais bater punheta para a puta da história. Tipo sei lá, mano foda-se. O que é? Não. Não. Ah ok, sim. Memo, me conta aquela história quando a tua mãe levou de 6. Apareceste no For You. Achei bonito e entrei. Nice bro, já podes sair porque sinceramente não faço mais nada do que estar a falar. Estou só curioso. Conta só uma. Ah bro, esquece. Vou te bloquear. As gandas chato. Pelo amor da santa. Brasil é o PT. Não sei mano, chinês. Acho que chinês. Puxa em que chão nem. 200 neste... 200 neste gajo. Qual gajo? A minha mãe levou de 10. Que a puta bro. Muito bem. E tu saíste um... Oh David, és surdo ou borro, bro? Eu acho que é as duas coisas. E eu fui um deles. Pois mano. Eu acho que... Mas foi isso que eu disse. Tipo, eu acho que tu é o que eu disse. Eu disse que a mãe levou de 10. Eu disse. E tu foste um deles. Tu saíste algum... Sabe qual é o teu pai, bro? Não sei. 127. Podemos ficar mais a falar mais um bocadinho. Porque eu acho que isto... Entretanto, entra. Mas vou meter aqui o... Tá bom. Tá bom. Ui, rebelde. Yeah. Ah mãe, o que é que foi? Ah mãe, olha. Eu não consigo ver o que é que tu mandaste. Vou abrir o Whatsapp. Espero que não tenha saído nada da minha lado. Ah, ok, ok. Gosto dos leites vermelhos. Eles falam ao brincar, bro. O que estás a jogar? Não estou a jogar. Já voltou. Olha lá. Já voltou. Já voltou. Já voltou bem, vim, vim... Vim, vim eu... Já volto.